Bom dia, com alegria, snap, olha a cordilheira dos anos lá no fundo, que mara, estão conseguindo ver? A gente chegou de madrugada, eu tô morta. Olha o nosso apê aqui, é bagunça, eu dormi aqui, olha lá, a zona, a minha amada, tudo bagunçada, chapéu. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui tem um banheiro, que o Dani tá escovando os dentinhos. Aqui é o quarto que a minha mãe dormiu com o Danilo. Também tá uma zona. Olha lá, aqui tem outro banheiro, que é o banheiro que tem. Outra massagem aqui, banheira, que eu acho que ninguém vai usar nesse vídeo, caralho. Aqui é o quarto do Google e da Nath, que também tava gostadinho. Dá um oi pro snap, gente. Bom dia, olha o Chile como é, a cidade acabou de acordar, são nove e meia da manhã já, aqui amanhã é tarde. Essa é a Praça das Armas, aqui vai acontecer a troca das armas, não é uma coisa que me atrai, né? A gente tá aqui, olha o café da manhã, cappuccino, é no snap. Cappuccino, que a gente vai tomar e esse negocinho aqui parece rosca. Tem gosto de rosca. Crença. A gente tá indo pegar o metrô pra ir pro Costaneira Center. É só na foto que parece. Olha lá, todo mundo. Gente, a gente tá indo pegar o metrô, olha os meninos, olha aí a manhã é a Nath, olha o Guga. Gente, o metrô é bem cheio, mas eu acho que é o horário também, tem horário de almoço aqui, é tipo 11 horas da manhã. Tamanho do shopping, esse é o Costaneira Center, é o maior shopping da América Latina, muito mara. Da outra vez a gente veio, veio dois dias. Foi o Mercado Mara aí, que é o Jumbo, que tem muita coisa barata e eu vou mostrar pra vocês, eu vou filmando na hora que eu entrar lá. Gente, eu tô na It Man, eu não sei se é assim que fala, muito mara, só que tem aqui eu. Comprei um vestido e uma calça por 3 mil pesos cada uma promoção. O mid, meio mid assim no joelho, foi 3 mil pesos e a calça jeans básica é 3 mil pesos, que dá 17 reais, gente, muito barato. Mas porque peguei promoção, né? Comer nesse KFC aqui, frango frito, a gente pediu um combo que vem várias coisas, eu vou mostrar pra vocês, vamos ver se é gostoso, né? Da outra vez eu não tive uma boa experiência. A gente fez um sanduíche, batatinha, pastelzinho, frango frito e coca. Vamos ver se vai ser bom. Hum, batata é. A pessoa é tão nojenta, tão nojenta que ela comeu e não saiu batom. Sabe o que ela falou? Que tem que saber comer. É pra acabar, eu vou mostrar a minha boca pra vocês. Bonita, meu batom, nada. O da nojenta está intacto. Olha que perdição, gente. Victoria's Secret. Acho que não pode gravar, a mulher tá me olhando. Estamos agora na Top Shop de homem, com o Danilo, a Guga, fazendo um post. Gente, aqui tá tudo na promoção, mas não tá nada barato, sabe? Você dá pra contar o que tá barato, ó. Sabe 70%, vamos ver. A gente tá saindo do shopping agora, mas tá muito frio aqui fora. Choveu, esfriou mais e eu não vou se casar. A gente veio comer um dominó aqui, um cachorro quente deles aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, o Danilo pediu com abacate, com pasta deles. O meu é 100. Ele vai experimentar. A Nath vai dividir com a minha mãe. E amanhecemos por aqui. Tá frio, caralho, 6 graus. Já tá chuviscando. Tá chuva de novo. Lá no fundo, a cordilheira tá muito nevada. Diz que nevou 5 metros de neve ontem, pensa. Gente, o meu look tá com blusa de coaco, meu turbante, uma jaqueta de cor vermelha. Por causa de couro, com turma. Vou tirar foto e vou postar no Insta pra vocês. Vou tomar um cappuccino aqui. O Google tá comendo um estoque caliente. A Nath tá tomando e eu comendo o croissant, que é gosto de rosca. Eu ia tentar ir no Rio de Santa Lúcia, mas tava fechado. Da gente ir andando, achou esse museu aqui. A gente vai entrar pra conhecer. Que bacana, é um museu aqui. Tem uma bicicleta enorme aqui. Umas estátuas. Eu não sei muito de história, não, desses negócios. Mas aqui tem um monte de quadro da história de alguma coisa. Bonito que é essa paisagem aqui. Cheio das folhinhas do tic-tac, o Danilo falou. Eu não sei nem o que é isso. Deve ser algum peixinho. Mas olha, bem velho. Como se fosse uma pracinha, tá vendo? Todo muito verde, muita dessas árvores secas, tem uns banquinhos. A gente veio no Mercado Municipal aqui. Tem um monte de peixe, esses negócios, fedidos pra cacete. A gente tá aqui no Mercado Municipal esperando os meninos e lembrancinha. Eu tô achando tudo caro. Tudo tipo 5 mil pesos, que dá 30 reais. Esse menino tá comprando pimenta. Vê se aguenta. Gente, olha a igreja aqui do Chile, que linda. Olha lá, muito fundo. Muito bonita. Tá tendo um míssel hoje. É outra igrejinha, só que menor. Tem um templo ali em cima, bem bonito. Muito bonito aqui. Bem antigo. A gente pediu pra almoçar. Minha mãe igual, o Danilo igual. A Nath pediu um negócio aqui, que é doce com salgado. Ah, saiu sol, gente. Que bom. Parou de chover. Porque, pelo amor de Deus, dois dias só de chuva. Sol. Tomara que esquenta. Legal, um negocinho cheio de cadeadinho, do amor. E lá no fundo, a cordilheira dos Andes. Muito lindo. Muito tanto de cadeado. Ando aqui. Gente, essa água é suja? É a água que derrete do gelo. E passa por aqui. Olha lá no fundo, que lindo. Vou tentar dar um zoom. Lá no fundo, a cordilheira. A gente vai conhecer lá segunda-feira. Porque choveu muito ontem, não dá pra subir. Aí a gente marcou pra segunda. Olha o que eu achei, gente. Olha lá o meu crepe de Nutella com morango que eu pedi. É uma creparia. Olha lá, crepes. Gente, a gente tá subindo pra conhecer o Serro de São Cristópol. Não sei nem se é assim que fala. Paisagem mais linda. Paisagem mais linda. Gente, olha essa vista. Olha isso. Santiago todinho lá embaixo. A cordilheira dos anos lá no fundo. A moça falou assim que deu a opção pra gente subir de a pé. Ou de van. É muito alto pra subir a pé. Pelo tempo que a gente andou, jamais eu daria conta. Olha a vista, gente. Olha que lindo. Olha o Santiago todinho embaixo. A cordilheira dos anos. Olha que lindo. Muito, 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 muito lindo. Ali em Voltenho. Olha a cordilheira lá no fundo. Que lindo. Muito lindo. Tem um sorvete diferente deles aqui. Para de graça. Vou experimentar pra ver se é bom. O dia é para a igreja, né? Hoje eu sou de metade do Dr. Day. A gente tá no metrô. Vindo conhecer a Criolão. Vamos ver se tá barato, se compensa. Eu tô com um pouco de dor na perna. Eu tô com um pouco de dor na perna. Mas vou tomar o remédio da Natália pra ver se melhora. A gente achou, tipo... Isso aqui é tipo um outlet. Com várias coisas. A loja é enorme. Eu consegui achar uma calça da... Dei uma calça da Era Postale por 5.900 amenta pesos. Que dá mais ou menos 33 reais. E um blazer tipo ET por 65 reais. Tipo assim, tem várias marcas, sabe? Várias coisas legais. Tanto feminino quanto masculino. Vale super a visita aqui. Ó, veio aqui, gente. Minha mãe não veio. Ficou dormindo lá com o Danilo. Porque eles saíram de madrugada. Chegaram 4 horas da manhã. Mas eu vou perguntar o horário. A gente acabou de sair da Nostalgia. Que a gente tá indo pro Costaneira. Parou de chover. O céu tá limpinho. A gente... O shopping é montado. O horário de almoço deles é agora. Por isso que a gente tá numa filha esperando. Uma filha de espera pra comer. Sanduíche. O Hugo foi... Eu tô sentadinha aqui no chão, ó. Tô esperando. Nós vamos almoçar. Um negócio de sanduíche, sabe? O nosso almoço super light de hoje. Olha essa cebola do Hugo ali. A Nath é a mais nojenta. Até é pra comer. Olha o tamanhozinho. Olha que legal esse dançado. Vendo o jumbo. Vocês vão ter noção do tamanho que é esse supermercado. Tem de tudo aqui, ó. Tem de vinho. Olha que legal. Foi o chocolate aqui que a gente viu que é tipo aqui do Chile. É da Nestlé com amêndoas. Eu peguei o pequeno pra experimentar. Se for bom, depois eu pego mais pra levar. Isso aqui no supermercado tinha uma cabininha pra gente tirar foto. Pra gente guardar. Olha que legal. Adorei. Gente, parece que parou de chovegar. Graças a Deus que desde o dia que a gente chegou, só chove. Nossa, foi borrada. Ficou na DBS, que é uma loja aqui que é tipo um sépora. Tem coisas baratas e não tão baratas. Ver se a gente acha alguma coisa barata. Consegui colocar o frio escuro, né? Porque o sol resolveu aparecer. Não tá chovendo. E esquentou também. O ácido deve estar uns 10 graus. Hoje a gente vai sair à noite. Acho que a gente vai no Pátio Bela Vista. A gente tá indo embora pra arrumar. O abril como eu falei pra vocês, olha que linda bandeira do Chile. Essa é uma abelida principal aqui do Chile. Perto do centro de onde a gente tá. Agora que o sol continue, porque eu trouxe 10 álcool escuro. E até hoje eu só usei dois. Esse que eu tô hoje. E no primeiro dia. O Google, a Nath, a minha mãe e o Danilo se perderam. Porque preferiram ir para a Nath. Hoje a gente vai pra Nath. Saindo pro hotel. Vai trocar de roupa. E ir pra Pátio Bela Vista. A Thalia mandou gravar um snap dançando. Mas é o homem que tá lá atrás com a caixa de som. Eu não sei qual que é o intuito dele, não. Eu não sei o que é o Natal decente. Muito menos esse homem andando, correndo. Com a caixa de som na mão. A gente vai sair. Todo mundo pronto. Só esperando o Antônio, o dia que vai levar a gente. O Google falou que a Nath tá parecendo a galinha pintadinha com essa roupa. Eu usei pra parecer se a Nath tá a galinha pintadinha. O Danilo falou que é só a Peppa. Não sabe, é chique, é fino. Né? A cara da riqueza. É fino. É fino. É fino. A gente vai conhecer um bar que é tipo que a gente tem um bar que eu tenho um bar que eu tenho um pé. Olha, você tava rindo. Você sabe rindo ainda. Aqui os homens são muito pra frente. Nunca vi uma mulher. Tô com medo. Isso daqui é uma bebida típica de Chile. Chama terremoto. Pinga com sorvete. Gente, quando a gente fica em pé, não tem mesa. É um bar que eu tenho aqui. É um bar que eu tenho aqui. E tem esse terremoto que é o mais famoso. É sorvete. Todo mundo aqui. A gente tá esperando pra pegar o metrô. Pra ir pro Pátio Pela Vista. A gente vai voltar de tarde. Tá show. O bar que a gente foi muito estranho. Mas é um bar que eu tenho que daqui a pouco. Eu tava tudo bêbado. Muito estranho. O Pátio Pela Vista é um lugar mais... É tipo assim, né? Se eu for brincando, que é. O Pátio Pela Vista é mais do outro lado. Assim, tipo isso. O bar que eu tenho que conhecer a Custa, né? Eu acho. Por favor. Conhecer todos os lados do negócio. Lindo o Pátio Pela Vista à noite. São todos barzinhos. Olha que legal. Que bacana. Olha só que bacana. Muito bonitos os bares aqui. A gente tinha vindo aqui durante o dia. Diferente da noite. Muita gente. Olha. A gente vai ter um barzinho que a gente veio aqui. Se chama Constituição. A gente veio conhecer um... A gente ainda não começou. A gente comeu. Porque eu não entendo como, sabe? Comi no nosso dia. Isso daqui é a sobremesa. Eu não sei o que que é isso. É uma torta. E esse aqui... Mousse de chocolate. É escuro. Com o chocolate. Demorada. Esse casal tá muito louco. O que que é isso? Quem? É o que que é isso? É o que eu tenho pra falar? Ou é isso? É o que é isso? É o que eu tenho pra falar? E a verdadeus? Mais o que eu quero. É isso? É o que eu tenho? É o que eu tenho pra á nela? Eu tenho pra AbsolutelyЭcript. Eu tenho pra cá. É o que eu tenho pra não uh... É isso? É ele? É a nossa primeira parada, olha que lindo A gente parou pra colocar corrente no pão Chegamos no vale-meu-pado, olha que lindo o hotel aqui O rapaz se louca uns 3 mil reais a diária Olha que lindo aqui, tem uma creparia que já é o vale-meu-vado mesmo Daí passamos aqui, a gente vai olhar o preço Gente, aqui é muito linda, essa é a estação do El Colorado Parece que eu preferi essa do vale-meu-vado Tem mais branquinho A gente tá subindo pra descer lá em cima E é uma escada rolantezinha, esse negócio escorrega pra caralho Eu tenho certeza que eu vou levar um tombinho base Olha que legal, o pessoal aqui já tá descendo É bem difícil equilibrar aqui em cima desse negócio, gente A gente vê nos outros, parece tão fácil, mas não é De muito massa, eu caí duas vezes, mas foi muito bom, não machiquei não Ah, eu não sei, acho que eu vou de novo, vou apagar pra ir 3 vezes, mais 3 vezes Pô, a mão ia cair na conta de levantar O Gominha veio tirar ela agora, ela pediu help me Acabou de chegar em casa Depois que a gente chegou da estação, a gente foi comer E agora que a gente chegou aqui no AP Gente, foi incrível, eu amei minha experiência Que é fazer de tudo E a gente vai arrumar a bagunça amanhã cedo Que tá uma zona Vou mostrar pra vocês, tá? Mas não me param com essa bagunçada mesmo E a gente vai embora na quinta E ainda vou deixar tudo pronto Olha a bagunça que tá aqui Só que a gente vai arrumar amanhã Tchau